Olha, eu sei que é difícil e tal, mas temos um trabalho pra fazer, então vamos... Boa! Vai! 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 A gente tem que logo resolver isso. E passa aí, parte da BMP. Do quê? Perdão? Pera aí, nossa, como assim, gente? Ju, isso é horrível. A gente não fazia nada de trabalho aqui, não tava nada pronto. Então, Rebeca, não era sonho. É que é! Ninguém vai sair da merda dessa carro pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Quem tem isso? Tão certeza que tá acontecendo que a gente quer errar a gente. Mas quem? A gente tem alguma versão de odeio, de inimigos. Aquele cara de reanunismo, talvez. O que o Felipe Neto tem a ver com isso? O quê?